Ae, quer copiar? Pode copiar, mas copia direito, mané Todo o Brasil está dançando sobre o comando do DJ O piru é de serro O piru é de serro O pôs trocando na paqueta O pôs trocando na paqueta O piru é de serro 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 E tu, canuca, canuca no kinema Agora arlovinha Vai sentar e ri Vai sentar e ri Sete, vai sentar e ri Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser Eu vi 7, tá Vai ser, vai ser, vai ser Vai ser, vai ser Vai ser, vai ser Vai ser, vai ser Vai ser Vai ser Vai ser E cê manda ela que eu nos perdi Manda ela nós que manda Cê manda ela que eu nos perdi Manda ela nós que manda Então balança, balança, balança Balança as umbrela E as piranha lá tá de lança Então balança, balança Balança, balança Balança as umbrela E as piranha lá tá de lança Então balança, balança Balança, balança Balança as umbrela E as piranha lá tá de lança Então balança, balança Balança as umbrela E as piranha lá tá de lança Então balança, balança Balançar, 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 balançar Azul Pedro e a piranha lá tá de vazio Balançar Azul Pedro A festa vai começar, é só as melhores Tu conhece o trem? O famoso bala que empurra nas caixolas, troca tudo nas safadas Já é mocinha, não tô ligando, piranhinha de 14 na checa tô empurrando Eu tá ganha, é só te juco, fora você toda a espira da puta Eu tá ganha, é só te juco, fora você toda a espira da puta Eu tá ganha, é só te juco, fora você toda a espira da puta Eu tá ganha, é só te juco, fora você toda a espira da puta Eu tá ganha, é só te juco, fora você toda a espira da puta Eu tá ganha, é só te juco, fora você toda a espira da puta Eu tá ganha, é só te juco, fora você toda a espira da puta 16 anos de tarde e eu só fico na xera padela 16 anos de tarde e eu só fico na xera padela 16 anos de tarde e eu só fico na xera padela